Acontece o seguinte, Daniel. Nessa madrugada de terça 23 para quarta 24, o governo não conseguiu fechar a maioria para levar o seu projeto da chamada Lei Ônibus para o plenário. O projeto de lei são mais de 630 pontos. Pelo menos metade dos pontos é contra o interesse ou do país ou da classe trabalhadora. Metade. E alguns elementos são de modernização, mas eles botaram isso como uma espécie de puxador de voz. Está muito alterado o projeto, mas pelo andar da carruagem vão conseguir levar a plenária da Câmara na quinta-feira. O problema não é o projeto de lei só. Tem um decreto, Daniel. Decreto de necessidade e urgência. Esse decreto praticamente extingue a legislação trabalhista e estabelece um marco repressor. Hoje, a Argentina tem greve geral a partir do meio-dia. As três centrais sindicais estão unificadas. Os 22 setores piqueteiros estão unificados. O peronismo tirou 44% dos votos, recebeu um voto de protesto que não foi manipuladora, mas, na prática, Javier Millet é um boneco de ventrilo ou dos capitais que operam na Argentina ou das transnacionais que querem entrar na Argentina ou explorar mais ainda. É um sinal de alerta. A meta de fundo deles, Daniel, é a dolarização. E, com isso, o país perde a sua soberania, porque é uma das soberanias fundamentais, a soberania monetária, e nunca mais volta a ser independente. Assim ocorre com o Equador, que entrega o narcotráfico, com o Panamá, que depende do canal para sobreviver, e com El Salvador, que é praticamente uma ditadura civil, embora vá a eleição agora, 7 de fevereiro. É isso que essa laia que é na Argentina. E é isso que, hoje, a partir do meio-dia, quarta-feira, a gente vai acompanhar, segunda a segunda, minuto a minuto, como a luta popular vai tentar brecar esse tipo de reação. Para não acabar mal, e é verdade, não é autoajuda, na Argentina tudo pode acontecer, inclusive a vitória do povo. É possível reverter, tem que lutar e organizar.